E aí, pessoal, chegou a hora de falar dos nomes especulados para reforços do Grêmio. Peguei cinco nomes que circulam nos ambientes do Grêmio e também, obviamente, no campo das especulações. Vamos detalhar um a um a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de Gremista para Gremista. Se você está precisando financiar um carro ou um cartão de crédito, enfim, qualquer compra parcelada e está tendo dificuldade porque o seu CPF está com score baixo lá no SPC, eu tenho uma boa notícia para você. Por R$ 47,00, no link que tem aqui na descrição desse vídeo, você vai conseguir melhorar o seu score junto ao SPC, conseguindo melhorar também a facilidade de crédito. Entre no link e entenda um pouco mais. Isso vai melhorar o seu dia a dia. E vamos ao conteúdo. Porque logo após o Grenal, tanto o Luiz Felipe Scolari como o Marcos Herman falaram que o Grêmio vai contratar. E aos poucos a gente começa a receber, sem parar, nomes. São muitos nomes que circulam no ambiente de possibilidades. Se fala em goleiro, se fala em meia, se fala em armador, se fala em atacante. E os nomes começam a circular. O que eu fiz? Eu busquei saber quais os nomes que estão mais fortes. E eu não falo nem internamente. Eu falo dentro dessa linha de especulações. Para a gente passar aqui e colocar a situação de cada um deles. E aí, claro, buscando também a informação dentro do clube. A partir daí a gente vai conseguir construir alguma coisa. Me parece que os nomes que estão circulando são nomes fortes, de jogadores conhecidos. E a gente vai um a um decifrando a situação. O primeiro nome que surgiu, e eu falo pós, era Filipão, tá? Tem muitos nomes que foram especulados antes, que vocês já viram. Gaston Ramírez. Eu falo Filipão. E acho bom que a gente faça esse grife, Filipão, por um motivo muito simples. O Filipão é que tem que contratar. O Grêmio erra nas contratações. Esse modelo que o Grêmio tem interno lá, que eu não sei qual é, eu não sei quem é que manda ali, não sei se é o próprio presidente Romildo. O fato é que o Grêmio errou praticamente todas as contratações. Então, que seja o Filipão que esteja indicando, e que seja o Filipão que contrate, entre aspas, porque quem contrata sempre é o Grêmio. Mas que, a partir daí a gente vê. Então eu tô pegando os nomes que foram especulados pós-Filipão. Esquece os outros. Esquece. E quero que o Grêmio esqueça os outros. Vamos deixar o homem trabalhar. O primeiro nome que especularam, Lucas Lima, teria sido uma indicação do Luiz Felipe Scolari, em cima da constatação de que GPR pode não dar resposta. Lembrando, Luiz Felipe Scolari vai apostar em GPR. Já vai ser titular amanhã. Ele vai apostar no GPR e ele vai tentar salvar o GPR. Que o GPR tente fazer a mesma coisa. Mas, dito isso, nós vamos pro Lucas Lima, que é um meio articulador de pé esquerdo, muito conhecido, jogou no Santos, jogou aqui no Inter, no início de carreira, acabou não aproveitado aqui, foi muito bem no Santos. Foi pro Palmeiras a peso de ouro. Qual é o grande problema desse negócio aí, se de fato for verdade essa possibilidade aí? O salário. É um jogador que parece que custa perto de um milhão e cem por mês. O molde que o Grêmio poderia propor esse negócio é o Palmeiras pagando uma parte dos salários do Lucas Lima e ele vindo jogar em Porto Alegre. Dentro dessa linha aí, acho que seria um jogador, tem gente que não gosta muito dele, mas hoje nós não temos esse articulador de pé esquerdo com a experiência dele. Nós temos aí o Pedro Lucas, que é muito menino, que voltou pra transição. Então, nós temos alguma dificuldade nessa questão, mas se coloca isso, se o negócio acabar caminhando por uma divisão de salário, não vejo muita dificuldade, aí é só o Grêmio de fato querer. Tudo que a gente tá colocando aqui são os nomes que circulam e que o Grêmio ainda não confirma. Lucas Lima, por exemplo, o Grêmio não confirma. Roger Guedes, outro nome que consta na lista de indicações do Filipão. O Grêmio nega negociações e andamento, mas se sabe que o Grêmio sempre quis esse jogador e sempre olhou e sondou esse atleta em outros momentos. Também da lista do Filipão, mas é um jogador que já esteve, sim, no ambiente do Grêmio. O Grêmio já pensou se é um jogador muito caro e tal, nunca caminhou. Mas esse já é um jogador que me parece dentro de uma outra situação. Ontem ele fez umas lives dizendo que recidiu, que tá voltando pro Brasil. Então, obviamente, que isso ganhou mais espaço. As redes sociais grêmistas caminharam muito mais em relação a esse nome. E aí a gente tem que aguardar e esperar pra ver o que vai acontecer. Eu não descartaria. Na verdade, nenhum dos nomes que até agora eu não descartaria. O primeiro que eu descarto é o que eu vou falar agora. Muito de BH pra cá, tá? A indicação do goleiro Fábio, veterano goleiro Fábio do Cruzeiro. O Filipão disse que quer um goleiro pra compor o grupo. E aí se surgiu o nome do Fábio. Esse eu não acredito de jeito nenhum. Lá de BH, umas 20 pessoas me ligaram. Ah, César, cara, não tem nenhum fundamento. Seria um escândalo o Grêmio trazer o Fábio. Então, olha, entra por um ouvido, sai pelo outro essa especulação, com todo respeito. Entendeu? E eu não tenho nada contra o Fábio, não. Mas, cara, é completamente sem lógica, sem entendimento. O Fábio vai se aposentar no final do ano no Cruzeiro. É o clube da vida dele lá. Aí ele sairia pra jogar aqui pra ser reserva do Breno? Cara, não tem nenhuma lógica. Enfim, é o nome que foi citado. Eu tô aqui também pra citar. Mas, olha, sinceramente, cara. Esse beira o surreal. Então, eu não acredito que o Grêmio... Não acredito. Não acredito mesmo que isso possa sair. Outro nome. Esse é um nome pesado, tá? Que eu tenho dificuldade pra acreditar também, mas é um nome que tá surgindo aí. Paulinho. O volante, vocês lembram, jogou no Corinthians, seleção brasileira. Um volante pela direita. É muito bom jogador. Foi pra China, depois foi pro Barcelona. Ele tá livre no mercado. É muito caro. E segundo essas listas aí que estão circulando, também teria sido essa indicação do Filipão. Mas eu tenho certeza que pro Grêmio é que ele não vem, entendeu? Primeiro que ele tem mais vínculo com outros clubes no Brasil. Segundo, porque ele é muito caro. E terceiro, porque não é exatamente a posição que o Grêmio procuraria. Então, esse nome, sinceramente, acho que a gente não precisa especular um nome desse tamanho. A gente sabe que é um bom jogador, ninguém tá discutindo aqui o talento dele. Pelo contrário, a gente valoriza. Mas sinceramente, né? Vamos com calma nisso aí. Eu não acredito, tá? Não acredito. Mas também foi um nome citado, tem bem um nome... Eu perguntei, o Grêmio nega completamente. E o quinto nome que eu separei hoje é o nome do Juliano, né? Que, segundo a assessoria de imprensa do jogador, ele define a situação dele. Esta semana, três clubes brasileiros teriam interesse em contratar esse jogador. Três clubes brasileiros. E o Grêmio, obviamente, é um desses clubes, né? A informação é que ele teria ainda algumas propostas da Europa e Oriente Médio pra jogar lá e tal. Mas o jogador teria interesse em voltar pro Brasil neste momento e definiria o seu futuro exatamente nessa semana. O ponto negativo, o salário. O jogador também na casa de um milhão de reais. Mas é um jogador valorizado ainda, tem idade de atuar em alto nível. Ajudaria demais o Grêmio nesse momento. Demais o Grêmio. Todos no Grêmio têm muita admiração pelo Juliano. O próprio Filipão trabalhou com ele. Então tem muita admiração também. Ele, pra mim, seria... Se o Grêmio contratar, por exemplo... Pegando a lista aqui, fazendo uma leve brincadeira. Se o Grêmio contrata Juliano, Roger Guedes e Lucas Lima, tá completo o grupo, né? Aí talvez um zagueiro reserva e acabou. Aí o Grêmio teria, utilizando os jovens aí, considerando o Wanderson e Guilherme Guedes confirmando. O Grêmio teria o Breno, o Wanderson, o Jeromel Kahneman e Guilherme Guedes. Um meio campo com o Thiago Santos. Com um dos volantes dos meninos ali, pode ser o próprio Matheus Henrique. Aí teria Juliano, Lucas Lima, Roger Guedes. E na frente um centroavante que eu tenho um pouco de dúvida ainda se o Diego Souza vai conseguir dar a conta do recado. Mas aí tem o Douglas Costa pra jogar. Então, olha, seria muito forte. O Grêmio poderia ter um volante com Juliano, Douglas Costa e também Lucas Lima. Não sei. É pesado esse time aqui. É pesado. Isso aqui nós estamos falando de um acréscimo de dois milhões e meio. Entendeu? Então, olha, é muito pesado. Muito pesado mesmo. Mas imagina se consegue, né? Fica forte aí. Essa lesão que teve aí no Ferreira acabou criando mais dificuldades ainda pro Grêmio. O Grêmio vai ter que criar soluções ali. Mas que os nomes especulados são fortes. Eu acho que um ou dois, talvez, Roger Guedes e Juliano, tirando o Lucas Lima daí, deixando o Juliano como articulador. Ele que joga mais por dentro que ele jogava. E aí tu descarta o Lucas Lima, enfim. Os nomes especulados são esses. O que a gente pode falar com relação ao que o Grêmio tá falando? O Grêmio nega completamente essas negociações e não poderia ser diferente. Mas a gente sabe que se a gente for botar numa lista de predileção aqui, Roger Guedes e Juliano estão numa linha à frente. Vamos esperar. Essa semana vai definir tudo. A gente vai saber. O Grêmio viajou, mas aqui se trabalha muito nos bastidores pra se tentar reforçar o time. O Grêmio precisa fugir da segunda divisão e pra isso vai ter que gastar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Fiquem com o vídeo pra bombar o seu CPF lá no SPC. Você sabia que com o score baixo no Serasa fica quase impossível ter um cartão de crédito, financiar um veículo e fazer qualquer compra parcelada? Até mesmo contratar uma linha telefônica e serviço de internet vira um pesadelo. Ter crédito é fundamental pra organizar sua vida. Descubra agora o passo a passo simples e comprovado pra jogar seu score lá em cima, de forma rápida e ter acesso ao crédito que precisar. Milhares de clientes nossos já estão conseguindo financiar um veículo, alugar um imóvel, pegar empréstimos e parcelar o que for preciso. Clique no link na descrição do vídeo pra terminar seu Serasa Score e tenha crédito novamente.